Menino, eu tô aqui pensando que 80% do meu público votou que eu sou pesado. Você acredita? Menino, que... Palmas pra vocês. Palmas pra vocês. Pesado foi foda. Foi foda, foi foda. É isso. Porque vocês são levinhos. Ah, meu marido, vocês são levinhos. Vou abrir o direct aqui de todo mundo pra gente ver a leveza que é vocês. Mas aí eu não vejo uma pessoa que é pesada ser gente boa. A pessoa que é gente boa pode ser pesada. Só que se é gente boa, a pessoa... Mas você é pesado no humor. Mas no coração você é leve, entendeu? Pesado, preto? Sim. Você acha que eu chego num lugar e o povo diz assim, Eita, o avião é pesado. Ave Maria. O povo diz. Entendi, é que sim. Hoje você chama o pesado na pescaria. Vocês sabiam disso? E aí eu vou fazer o quê pra mudar isso? Nada. Vou fazer nada. Não posso fazer nada. Isso depende da minha personalidade. Isso é muito curioso. Aí pronto, acabou. Eu tô realmente chocado. Chocado, viu? Se eu sou pesado, vocês é uma montanha. Entendeu? Vocês é o Monte Everest. Não acho que vocês são uma pena de galinha, não. Olha, vou soprar. Subindo na vassoura, vocês voam tudinho. Olha. Passado, menino. Eu sempre achei que eu era o máximo. Que eu... Olha. Que eu tinha meus dias, mas que eu... Todo dia, seu pesado? Todo dia? Lucas. Oi. Todo dia? Não. Quantos dias na semana? Cinco. O que é 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 o que Obrigado.